Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal, como que vocês estão? Tranquilo no esquilo? Hoje vamos falar de hackers, sério, é. Algumas vezes hackers atrapalham o nosso joguinho, né? Aquela mutretagem. Mas existem males que vêm para o bem. E a gente vai falar aqui de jogos ali, de hacks de jogos que acabaram se saindo melhor que o próprio jogo em si. É, os hackers ali pegaram o jogo, modificam, dão um jeito ali de mudar alguma coisa no jogo. Isso acaba se tornando um padrão, o jogo acaba se tornando melhor até que o original. E isso é mais comum do que muitos pensam. Então, antes de a gente começar o vídeo, de padrão, me sigam no Instagram se você não me seguiu ainda, vai ter sorteios. E deixa o like, se inscreve aí no canal e vamos, muchachos, falar de jogos aí hackeados que foram melhores que os originais. Aqui a gente vai falar meio que de um console, mas que abrange jogos consequentemente também. E é o Nintendo Switch. É, eu aqui já falei a minha posição sobre a pirataria e a questão da Nintendo ligar ali para os brasileiros. Tem um vídeo falando apenas disso, eu não odeio a Nintendo, como alguns devem estar pensando, mas eu tenho severas críticas a ela com o nosso mercado. Mas enfim, não vem ao caso. O fato é que o Switch piratão, ele acabou conseguindo ser melhor que o próprio Switch original. E eu não falo apenas pelo fato de que você vai pegar o jogo, vai baixar o jogo de graça, né? Isso aí qualquer console pirata é o objetivo dele. E sim o fato do sistema próprio do Switch. Além de você ter aqueles milhares de emuladores que você consegue rodar em consoles desbloqueados, o que eu acho uma grande vantagem. O grande diferencial aqui é que ele mostra que o console suporta vários tipos de temas perfeitamente. E não se sabe o porquê a Nintendo ainda não decidiu incluí-los. Sério, existem diversos temas que modificam posições de ícones, fundos, fundos da configuração de menu do console. E nunca deu nenhum problema, cara. Não dá problema no console, ninguém relata que dá problemas no console. E funciona com uma beleza e você pode deixar o videogame com a sua cara. Isso hoje em dia é quase algo básico para muitos dos sistemas que a gente tem. Qualquer sistema quase tem customização, cara. E o Switch já está em um tempinho relativo no mercado. O que não é uma desculpa para não colocar os temas nele. Então acaba que um console Piratex está conseguindo fazer melhor em alguns aspectos. E principalmente esse dos temas. E consequentemente os jogos que eu falei aqui são os fatos ali de fãs poderem traduzir os jogos, né? Então jogos como Breath of the Wild e Pokémon já tem as suas devidas traduções aí. O português do Brasil e quase sempre está ali melhorando e deixando quase tinindo e perfeitas. Coisas que eu entendo não fazem. Ou vocês já estão cansados de saber que eles não traduzem os jogos do Brasil, né? Então acaba que os pirateiros estão deixando o console e jogos. Até como o caso do Pokémon que estão melhorando as texturas do novo Pokémon que saiu. Melhor do que a própria empresa. É incrível como os fãs são. Eu não sei se tem questão jurídica para isso. Porque eu acho que seria muito mais fácil algumas empresas falarem assim. Fãs, façam uma DLC para o meu jogo aí. Que se for bom a gente coloca aí. Muita gente ia fazer, cara. Ia ter muita DLC. Só que não acontece, velho. Eu já vi acontecer isso com poucos jogos. Foi o Skyrim, por exemplo. O cara fez a DLC e foi contratado pela Bethesda. Mas raríssimas exceções. O classicão das modificações que é o Dota. O Dota veio como uma modificação do Warcraft 3. Que tinha um mapa lá. E eu não joguei o Dota, tá? Eu só joguei a partir do League of Legends. Mas eu já conhecia o Dota, né? E muita gente jogava isso na época. Que era uma modificação do Warcraft, justamente. Só que com o modo de jogo que deu origem àquele termo do MOBA. São os famosos MOBAs hoje em dia. Foi uma febre mundial isso aí. Muito mais, né? E aí, né? Com essas modificações, cara. Era muito mais legal do que o próprio Warcraft. Por mais que o Warcraft fosse um jogo muito interessante, né? Muita gente simplesmente jogava apenas pra jogar o Dota. E não foi à toa que a Valve aí chegou, pegou o projeto, né? E deu continuidade lançando o ilustre Dota 2. Que tá aí até os dias de hoje. Com milhões e milhares de jogadores ao redor do globo, cara. E aí, né? Também surgiu League of Legends, Heroes of the Storm. Esse jogo inicial aí. Esse meio jogo meio que hackeado, modificado pra poder ser jogado com base em outro jogo. Não imaginaria os caras que fariam tanto sucesso quanto ele fez, né? E esse daí é um ótimo exemplo de que modificações podem dar muito mais certo do que muitos imaginam. Mario Adventure. O Mario tem infinitas hacks de ROM. É, a galera pega lá uma ROM, né? Um jogo antigo do Nintendo, Nintendinho. Modifica e deixa da sua cara do seu jeito. Então, né? Muitos aí faz o jogo ser melhor até do que ele já é. Que é o caso do Super Mario 3, né? Do Super Mario Bros. 3. E o Mario Adventures, que é a sua versão hackeada. Que ela leva Super Mario 3, tipo, a outro nível, maluco. O jogo fica incrível. É coisa de fases totalmente novas, remodeladas, com um sistema de clima. Pois é, tipo assim, às vezes você entra numa fase, tá nevando e o Mario fica escorregando. Mas às vezes você entrou naquela fase e simplesmente tá um sol desgracento. Cara, é muito legal. Eles fizeram um clima dinâmico pro marrom de um jogo anti-gaço. E, né, fora isso ainda tinha outras grandes modificações. Power-ups, inimigos. As próprias fases, né? Há muito tempo que a gente não tinha o Mario Maker. E toda a fase com chefes no final. Até alguns chefes simples, outros melhores. Mas era incrível ver isso. O capricho que os fãs tiveram com essa hacke de rum. Deixando o jogo ótimo, como Super Mario Bros. 3, né? Excelente. Melhor ainda, velho. É da hora demais. É, Pokémon também é outro aí que tá quase tipo Mario. Tem hacke de rum pra caramba. Quase jogos novos, né? Pokémon Glazed, Flora Sky. Tem, tem montão. Mas, em questão, eu gosto muito de um aí que é até meio que recente. Que é o Hyper Emerald. Esse jogo, ele é baseado na onda do Pokémon Emerald. Lá do Game Boy Advance. Então, ele tem aquele gráfico nostálgico ali. Qualquer um consegue rodar e não depende de um console atual. Só que, o legal desse aqui, né? É que ele simplesmente é como se fosse um Pokémon atualizado até os dias de hoje. É como se ele tivesse lançado o Pokémon do Game Boy. E ele veio sendo atualizado pra sempre. Porque ele suporta até a sétima geração. E, cara, a sétima geração só não engloba a geração do Pokémon que saiu esse ano, o Sword in Shield. Fora isso, tem todos os Pokémons. Olha que incrível. Tá melhor que o Pokémon Sword in Shield que não tem todos os Pokémons. Cara, é incrível o trabalho nessa ROM. Além de manter todos os Pokémons assim, né? Você pode escolher qualquer inicial dos jogos de Pokémon. Então, não são três iniciais assim. Três, três, três. Você escolhe quantos iniciais você quer, de qual geração. Tem mega evolução. Pra quem conhece o Pokémon aí, é um dos sistemas também bem atual do Pokémon. Que não existia na época, né? Desse jogo aí modificado. Que foi trago pra cá. E itens que são adicionados no mapa. Cara, é muito fenomenal o trabalho da galera com esse Pokémon. E é digno. Quem gosta de Pokémon aí, quer jogar uma parada atualizada. Sei lá, não tem Switch nem nada, mano. É um prato cheio esse aqui. É gostoso demais. Eu adoro os gráficos de Game Boy Advance. Pra mim, é muito melhor que aqueles gráficos do DS. Todo serrilhado. Que me dá um cansaço. E no final aqui, nós temos dois MMO. Primeiro, o Flyfe. Fly for Fun. Ele é um pouco desconhecido. Mas foi o MMO que eu mais joguei na minha vida. Eu joguei na minha adolescência inteira essa bagaça. Joguei demais, sério. Joguei demais esse jogo. Então, eu conheço muito bem ele. E sei que é um jogo que perdeu simplesmente pros hackers, cara. Teve uma época que esse jogo foi hackeado. E aí, nesse hack todo, conseguiram pegar os arquivos do jogo. E com os arquivos do jogo, o que que acontece, né? Surgem servidores piratas, servidores privados. E foi isso que aconteceu com o Flyfe. Ele começou, com o tempo, ter vários e vários e vários servidores privados. Aí, cara, acontece que o jogo ainda existe. Mas ele tá quase morto. Mas os privados ainda tem muita gente. E os jogos privados, eles são incríveis. Porque eles adicionam conteúdos muito maiores, mais rápidos, mais interessantes. Removem grandes burocracias que Flyfe tinha pra fazer algumas coisas. E deixa tudo mais simples, mais legal, mais divertido. Chefes novos, armaduras novas. Muita coisa nova. Que o jogo vai meio que ficando pra trás. Eles conseguem fazer o original do Flyfe ficar totalmente pra trás. adicionando conteúdos novos e modificações no jogo, cara. Acaba que a galera que ainda curte esse tipo de jogo, como eu. Vira e mexe, vai jogar um privatinho. Vai jogar um piratinha. Que acaba sendo muito, muito melhor. E fora que muitos dos piratas aí não são tão mercenários igual o original. Que também tinha uns elementos chatinhos de pay to win. E o outro MMO aqui que estamos falando é o Ragnarok. Embora ainda esteja relativamente vivo os servidores, o Internacional, o BRO. Os piratas também estão tão bons quantos. Mas, em questão de modificação, atualização, alguns colocam mapas. Cara, é muita coisa diferente e nova que supera o original. Eles sabem que tem toda uma burocracia, principalmente do original pra cá, né? Porque o original tem os caras lá da Coreia, tem que fazer. Ver se tá bom, testar. Aí lança, aí vem pro Brasil a atualização e olha lá, né? O Brasil também tem suas próprias modificações, o BRO. E aí, né? Vem. Aí os piratas não tem isso, cara. O pirata o cara lança, faz ali acontecer. Ah, bugou. A garata reclamando, bugou. O cara vai lá, atira, corrige, coloca. É muito menos... Eu acho que é muito menos burocrático. É isso que faz os servidores piratas de MMO acabarem superando o original em questão de conteúdo, cara. E tem roupa de Naruto, porque não precisa se preocupar com direito autoral. É muito da hora os MMO piratas. E bem, esses aqui são os jogos hackeados que acabaram ficando melhores que muitos jogos originais. Lembrando que não é porque eles ficaram melhores que os jogos originais, são ruins, tá? Deixar só claro aqui pra vocês. Então, esse aqui é o vídeo. Beijo, papo, um abraço. E até a próxima. E fui! E aí